E aí, se o objetivo pra esse ano é emagrecer, minha amiga? Priscila, por que você tá falando de emagrecimento e não falando de organização? Pois é, você vai ver como é que as duas coisas andam juntinhas agora nesse vídeo que eu vou falar tudinho. Então, não sei se você tá ligada, mas há algum tempo, desde o início do ano, eu entrei pra um tipo de dieta diferenciado e a primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês e deixar bem claro é que eu não sou nutricionista, eu não sou médica, tá? Então, repete comigo assim, a Priscila não é nutricionista, a Priscila não é médica. Se eu quiser seguir as dicas dela, eu primeiro preciso ir no meu médico e conferir se tá tudo ok. Tudo bem? Dito isso, vamos ao restante do vídeo. O que acontece, desde o início do ano, tá? Eu resolvi mudar os meus hábitos alimentares, começar uma dieta e tudo mais. Eu tava bem acima do peso. Dividi isso com vocês esses dias aí pelas redes sociais e é claro que vocês devem ter percebido, né? Nos vídeos que eu tava meio cheinha e tal. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E o vídeo também engorda, tá, gente? Sim, isso não quer dizer que eu estou mais magro, mas o vídeo dá uma engordadinha. Então, eu queria emagrecer, tá? Eu estava, no total, 10 quilos acima do meu peso. Pois é, você pode olhar pra mim e pensar assim, Nossa, mas a Priscila é tão baixinha, ela parece magrinha, não sei o que. Justamente por eu ser baixinha, né? Eu não posso ter um peso tão alto, tá? E isso tocou um alarme na minha cabeça quando eu fui ao médico e descobri, né? Através dos meus exames e tudo mais, que eu estava, inclusive, com gordura no fígado. Com acompanhamento de todos os médicos aí que eu tenho frequentado, com toda uma equipe e tudo mais, eles me aconselharam a seguir um tipo de dieta, né? Se você me acompanha há algum tempo, você já deve ter visto que eu sou uma pessoa que começa muitas dietas e que desiste de várias dietas. Quem nunca? Pois é, prazer, Priscila. Eu já fiz isso várias vezes, tá? Já comecei alguns tipos de dieta. Olha, vezes que eu entrei na academia, eu não sei nem quantas, assim. Quantas vezes eu entrei na academia e um mês depois eu estava fora, nunca mais voltei, ou então paguei, fui a duas aulas e nunca mais. É uma dificuldade toda vez que eu vou começar alguma coisa novamente, né? Seja uma dieta, seja uma rotina de ginástica. Porque, assim, a família, os amigos, todo mundo já sabe, né, que eu sou uma pessoa que desiste dessas coisas. Então eles já ficam assim, mas de novo, mas de novo, mas de novo. Não sei se você aí em casa passa por isso. Então a primeira dica que eu queria te dar, ó, cabeça. Primeiro, é... Tá tudo bem. Você desistiu um dia, e isso não quer dizer que você nunca mais possa tentar. É lógico que eu acho que a gente não deve ver as coisas da seguinte maneira. Ah, não, eu vou tentar mais uma vez, e se não der, tá tudo bem. Não, eu tô realmente levando muito a sério, tá? E eu realmente acredito que dessa vez vai ser pra sempre, sabe? Vai ser realmente uma mudança de hábito, e não apenas uma dieta temporária. Vai ser uma mudança de hábito, de exercício físico, e não apenas uma malhadinha temporária. Eu já desisti outras vezes e tá tudo bem eu recomeçar. Recomeçar faz parte da vida. A gente às vezes desiste mesmo, né, a gente procrastina, o nosso dia é corrido, mas eu acho que você tem que sempre estar em busca de alguma coisa que se adapte ao seu dia a dia, de alguma alimentação que se adapte ao que você pode fazer. E lógico, pra isso também a gente precisa de algumas artimães, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa cabeça e os nossos hábitos pra poder ter uma rotina melhor, uma saúde melhor. Segunda dica é sobre agenda. O que acontece? Eu comecei a pensar o seguinte, eu tinha que fazer exercício físico. Eu comecei pelo exercício físico antes mesmo da dieta. Eu tinha que fazer exercício, e as desculpas que eu sempre me dava era tipo ai não, porque eu gosto de ir de manhã, mas eu não tenho conseguido acordar cedo. Ai não, aí de manhã tá muito sol. Então assim, eu parei de desculpas. Dessa vez eu parei de jogar dinheiro fora, pagando a academia e não indo mais. Então eu contratei um personal pra estar comigo na academia. E aí assim, cara, é o horário que eu marquei com ele. E aquele horário, ele pra mim é sagrado. Porque ele é o meu horário. É o meu horário de ir pra academia. É o meu horário de passar uma hora ali pensando em mim. Assim, eu não gosto nem de ficar com o celular na academia. Ele fica na bolsa guardado dentro do armarinho. Cara, e aí me ligam, acontecem coisas. Ah, porque a gente precisa marcar uma reunião de emergência. Eu falo, cara, quatro horas eu tenho academia. Se você quiser, você marca as três e eu posso ficar até as quatro. Ou se você quiser, você marca as cinco, que eu já tô em casa de novo. Ponto final, ninguém mexe na minha agenda. Se você começa a abrir a sua agenda pra todo mundo, você começa a virar a agenda dos outros, sabe? Fixar um horário que seja pra você e que ninguém mexe. Outra dica muito, muito, muito legal. Eu viajo muito, vocês sabem, várias vezes aqui eu gravo coisas. Nesse momento eu estou num hotel, né, em São Paulo. Então eu viajei, saí da minha rotina. E quando a gente sai da rotina, a gente sabe que é o momento perfeito pra gente se dar uma desculpa. A senhora não estava de dieta? Não. Senhora? Senhora? E falar assim, ah não, mas poxa, são três dias em São Paulo, né? Eu não vou malhar não. Que nada. Sabe o que eu já faço? Primeiro, eu já escolho um hotel que tenha academia. De preferência, tá? Se não tiver, não tem jeito. Ah, o hotel não tem, vou ter que ficar num hotel que não tem academia. Mesmo assim, eu trago um tênis, um shortinho, uma blusa, um top e uma meia. E vou malhar. Eu cheguei aqui no hotel, a primeira coisa que eu fui fazer, quer dizer, conheci o quarto, né, e fui conhecer a academia, tá? Vi que a academia fica aberta de cedo, até tarde. Então eu vou ter um horário pra amanhã. Hoje eu cheguei de noite. Amanhã eu já tenho o meu horáriozinho. Cara, nem que seja meia horinha de esteira eu vou fazer, né? Diferente dos treinos que eu faço lá com o meu personal. Mas eu vou estar em movimento, tá? Eu não vou estar me deixando cair naquele ciclo do tipo assim, ah, toda vez que eu viajo tá tudo bem eu não malhar. Não, não tá tudo bem. Faz parte da minha rotina agora malhar. E olha, se minha mãe escutar eu falando isso, minha gente, ela vai cair pra trás, porque ela vai falar assim, falei a adolescência inteira pra essa garota fazer isso. Ela levou 30 anos na cara pra aprender. Mas é assim, gente, a vida é assim. Como eu viajo muito também, tá? E aí não serve só pra viagem, essa dica que eu vou dar agora, serve também pra quando você for sair de casa, não tenha vergonha de levar marmita pra rua. Às vezes na rua o grande problema são as tentações. Você vai passando, só tem coisa que você não pode comer e aí isso atiça a sua vontade. Se você tem coisa que você pode comer, tá tudo bem. Então o que eu faço? Sempre dentro da bolsa, em viagem ou mesmo pra ir na rua passar o dia inteiro, eu tenho isso aqui, ó. Potinhos pequenininhos ou aqueles saquinhos ziplock pequenos, aqueles de cozinhar, tá? Com as miudinhas, com nuts, que são umas coisas que eu posso comer. São aquelas amêndoas, castanhas de caju, uva passa, essas coisinhas eu misturo um pouquinho, boto ali no saquinho. Isso aqui quebra um galho danado. E outra coisa, né, gente? Água, tá? Muita hidratação, muita hidratação. Então assim, como a gente acaba bebendo mais água quando tá fazendo dieta, eu acho que é uma coisa natural, seu corpo pede. O que que eu faço? Cara, essas garrafinhas assim, às vezes eu compro na rua. Bebi, eu já guardei ela dentro da bolsa, porque ela é molinha assim, ela meio que amassa, né? Daqui a pouco eu vejo um bebedouro. Cara, eu sou a louca do bebedouro, a louca de pedir água de graça. Aí vou para um bebedouro, encho minha garrafinha, bebo água. Paro num outro lugar, consultório médico. Tô no consultório médico. Eu falo, tem bebedouro? Ah, querido, deixa eu encher minha garrafinha. Você quer um copinho ou não, querida? Eu quero uma garrafa. Água o tempo todo, para que você não sinta sede, né? E muito menos fome. Quando você estiver com fome, tenta beber água antes um pouquinho, porque pode dar um estado diferente aí. Ah, e a grande última dica, eu guardei agora para o final, tá? Porque muita gente me perguntou assim, ah Priscila, mas ok, como é que você fez? Você foi aos poucos cortando as besteiras, não sei o que? Não, da noite para o dia eu acordei e eu falei assim, vou começar a dieta hoje. Às vezes tem que ser um pouquinho radical. Eu sei que há limites, tem gente que tem criança em casa, não sei o que, mas o que você pode fazer em termos de organização de comida na sua casa? Livre-se de todas as besteiras que tem na sua casa, que estão fora da sua dieta. E se você tem crianças, tem besteirinhas em casa por causa disso, separa uma coisinha que seja só sua. Deixa uma cestinha, uma caixinha dentro da dispensa, só com as suas coisas. Ah, a sua dieta permite barrinhas de cereal, alguns biscoitos integrais, não sei o que. Separe isso tudo numa caixinha e coloca lá seu nome e fala assim, ninguém mexe, pelo amor de Maria Helena, porque senão eu vou bater na mão de vocês. E aquilo ali é só seu, para ninguém mexer. Avisa todo mundo, sabe? Explica para as pessoas da sua família, até para eles colaborarem assim, não virem comer um mousse de chocolate na tua frente. Pô, galerinha, vamos comer um mousse lá na cozinha, né? Traz a sua gelatina para frente da mamãe. Deixa a tua geladeira mais organizada, isso vai fazer você ter mais clareza na hora de você comer, na hora de preparar uma refeição. E principalmente, tá, para mudar esse hábito de alimentação, né? Que para mim não é só uma dieta, é uma mudança de hábito. Tem uma coisa que a gente precisa trabalhar diariamente aqui dentro, que é o seguinte, é pensar o que você quer com essa dieta. Ah, eu quero emagrecer 20 quilos. Mentira, você não quer emagrecer 20 quilos. Sabe o que você quer? Você quer voltar a caber naquela calça jeans que você cabia. E aí eu tô falando coisas que eu sinto, tá gente? É, você quer voltar a botar um biquíni na praia. Você quer voltar a ter aquele olhar de admiração do teu marido falando assim, Pô, tá gata, hein? Agreceu, tá bonitona. É muito além, tá? Do que só assim, ah, eu quero perder 20 quilos, eu quero perder 10 quilos. No meu caso, eu penso assim, eu quero ter mais saúde. Se eu não começo a cuidar da minha saúde agora, como é que eu vou estar com 50, 60 anos? E aí eu sempre penso assim, eu olho pra uma comida, às vezes eu sou uma formiga total, e na minha dieta eu posso comer algum tipo de chocolate, mas é um chocolate 70, mais saudável e tudo mais. E eu tô super feliz com isso, porque eu olho pra aqueles doces sensacionais, maravilhosos, cheios de chantilly, eu penso assim, cara, isso deve estar gostoso, mas isso não vai me fazer bem. Isso vai entrar no meu corpo como um veneno, entendeu? E eu não quero isso, por quê? Qual é a minha meta nesse mundo aqui? Eu tenho uma missão muito grande pra levar pras pessoas. Seja você, qual a missão que você tem? Seja ser mãe, seja ser esposa, seja ser uma grande empresária, seja ser, se você é homem também, seja fazer um grande negócio na sua vida, ter uma família incrível, cuidar dos seus filhos. Qual é a tua missão nessa vida, né? A minha missão é ser uma mulher que mostra pra vocês que organização é possível, que organização é legal, não é chato, que dá pra todo mundo se organizar, que dá pra ter uma família organizada. Eu vivo isso na minha vida e passo isso pra vocês. E a minha missão é muito grande, é espalhar isso pra milhões de pessoas. Como é que o meu corpo, que precisa levar essa mensagem, vai levar isso se ele estiver acima do peso, se ele não estiver saudável, se ele não estiver bem alimentado? Sei que é um pouco papo meio cabeça demais, mas foi assim que eu mudei o meu mindset, foi assim que tudo começou. É lógico que dia 1º de janeiro sempre faz uma grande diferença, né? Porque início de janeiro, início de ano, a gente sempre pensa, não, vou emagrecer, blá blá blá. Foi ótimo porque eu comecei bem ali. Mas assim, você pode começar amanhã, tá? Eu não sei que dia esse vídeo rola o ar, mas pensa assim, se amanhã é segunda-feira, ótimo dia pra começar. Mas se amanhã é um final de semana, ótimo dia pra você começar também, você vai ter um pouco mais de tempo pra poder chegar em casa, organizar tuas coisas e começar a alimentar melhor o teu corpo. Pensa nisso, se você tá aqui, é porque você gosta de organização. Tudo que eu falo aqui é um pouquinho sobre a minha vida ligado à organização pra ajudar vocês. E ó, dá um joinha também no vídeo aqui, né? Pô, fiquei aqui esse tempo todo dividindo com vocês, coisas incríveis que eu tô fazendo e que tão dando resultado. Eu espero os seus comentários. Estamos aqui pra falar de mudança de mindset, de organização e bora organizar. Beijo, que organizar transforma.